Fala, galera! Produção Mambembe, roteiro inocense, atores de quinta categoria, direção desgovernada, defeitos especiais. Alguns filmes conseguiram a proeza de serem tão ruins, tão mal feitos, que acabaram se tornando objetos de culto. E não só isso, ajudaram a criar uma bizarra áurea de admiração em torno dos seus realizadores. Vem comigo, neste Europédia Especial, conhecer o aterro sanitário dos piores filmes de todos os tempos. Bom que você saiba que neste vídeo eu não vou falar de filme ruim. Quer dizer, até vou, né? Mas melhor não confundir as bolas. Aqui só vai rolar filme ruim divertido, obras que flertam com o trash. Nos últimos 30, 40 anos, o conceito de trash mudou, ampliou, melhor dizendo. Antes apenas associado a Produções E, agora o termo trash é utilizado para descrever uma obra capenga, seja ela mal feita ou simplesmente ruim. E isso abre espaço para uma outra discussão ainda mais ampla. Afinal de contas, gosto é subjetivo. O que é divertidamente ruim para mim, pode ser apenas ruim para você. E até mesmo detestável, ofensivo, uma perda de tempo. Na hora de criar o meu aterro, eu levei em conta três regrinhas. Primeira, se o filme, apesar de ser uma porcaria, tem uma fanbase consolidada. Regra número dois, se ele no passado foi um fracasso de crítica, público ou bilheteria e, com o passar do tempo, virou o jogo. E, principalmente, regra número três, o grau de autoconsciência do longa-metragem, dos realizadores, se ele foi feito por gente que achava estar acertando. Baseado nesses três critérios, montei o meu gráfico. Obviamente, não dava para listar todos os filmes merda aqui. Então, coloquei os mais representativos. O grau de tosquice vai aumentando à medida que nós vamos mergulhando, afundando nesse lama-sal, nesse aterro sanitário dos piores filmes. Na primeira camada, no céu poluído da superfície, estão os shitbusters. Produções mainstream de Hollywood que, por conta do seu elevado grau de tosqueira, fracassaram nas bilheterias, mas que exercem um estranho fascínio. Se tornaram o guilt pleasure de muita gente. Bons exemplos disso são o extravagante A Reconquista, com John Travolta, o carnavalesco Batman e Robin, Howard, o super-herói, a adaptação do personagem da Marvel, dirigida por George Lucas nos anos 80, um filme que supostamente deveria ser para crianças, porém traz vários momentos inapropriados com insinuações sexuais. Showgirls, do diretor Paul Verhoeven, o mesmo de Robocop, um dramalhão sensual recheado de diálogos involuntariamente divertidos e Mortal Kombat Aniquilação, a sequência fuleira da adaptação fuleira do game. Ou seja, esse filme é fuleiro ao quadrado. Há dois longas metragens nessa camada que deram prejuízos financeiros tão grandes que levaram o estúdio à falência. Estou falando de Superman 4, Em Busca da Paz, o último da franquia protagonizado por Christopher Reeve e Mestres do Universo, o filme do He-Man, onde o Duff Lundgren exibe um broseado cor de tijolo. Essas duas pérolas ajudaram a fechar as portas da Canon Studios. Encerrando o level The Wicker Man, de 2006, a refilmagem de O Homem de Palha, que aqui no Brasil recebeu o título de O Sacrifício. Sacrifício mesmo é aguentar o overacting, a atuação exagerada do Nicolas Cage, do início ao fim. No segundo level estão os trash Nutella, obras que se aproveitaram da popularização, da admiração aos filmes E pra ganhar um din-din fácil. Tem quem goste, eu particularmente não vejo graça. Até já tentei, mas não desce goela abaixo. Pra mim é o mesmo que estar assistindo a uma pegadinha combinada. Porém, decidi colocá-los no meu aterro sanitário. Respeito ao público jovem que consome essas tralhas. Sharknado foi o primeiro dessa nova leva de filmes absurdos sobre tubarão a fazer sucesso. Exibido originalmente em agosto de 2013 no canal Syfy, o longa gerou um enorme hype e pavimentou o caminho para uma franquia lucrativa com seis filmes. E não só isso, ajudou o canal Syfy a se transformar no maior exibidor de trash Nutella quando se trata de tubarões e outros monstros marinhos. Apareceu e continua aparecendo por lá. Tubarão fantasma, tubarão da areia, tubarão da neve, tubarão com duas, três, quatro, cinco, seis cabeças, tubarão da porra toda e de todo jeito. Com o absurdo, o nonsense e a zoeira em alta também vieram. Biscoito assassino, a praia assassina, castores zumbis, ovelhas zumbis, strippers zumbis e até mesmo um velocipastor. Isso mesmo que você ouviu. Um padreco que possui a incrível habilidade de se transformar em um dinossauro. A linha que divide o segundo do terceiro level é muito tênue, visto que aqui estão os Mockbusters, filmes criados na esteira de grandes sucessos, entretanto realizados com o dinheiro equivalente a um caldo de cana e um pastel. Algumas dessas produções beiram a canalice, como é o caso de Titanic 666, que está nessa camada, representando todas as obras chifrins da produtora The Asylum. Se um longa faz sucesso, ou se ela percebe que um longa tem potencial para fazer sucesso, Asylum vai lá e filma uma cópia em poucos dias, lançando no mercado com um título parecido para confundir os espectadores desatentos. Exemplos. Transmorphers, cópia de Transformers. Atlantic Rim, cópia de Pacific Rim. Independence Day, cópia de Independence Day. E por aí vai. Infelizmente, a criatividade da produtora limita-se aos títulos dos filmes, que são ruins de doer no pior sentido da palavra. The Amazing Book, a cópia púrpura do incrível Hulk, cujos defeitos especiais parecem ter sido renderizados no Pentium 2, também está nessa camada. Assim como Carnossauro, a versão pirata do Roger Corman para Jurassic Park. Mac and Me, o filme sobre o ET mais bizarro que já visitou nosso planeta. Birdemic, shock and terror. Birdemic, shock e terror. Aquibagem pra lá de pauperma de Os Pássaros de Hitchcock. E Ape, o King Kong Fajuto, realizado pela Coreia do Sul, que rendeu até processo. O título original do filme era O Super King Kong, olha só. Quando o Dino de Laurentiis, o produtor do Kong verdadeiro ficou sabendo dessa história, acionou seus advogados pra exigir a troca do título e evitar que o público confundisse os macacos gigantes. Laurentiis deve ter tido uma crise de riso depois de ver essa tranqueira. Fechando o level, estão os divertidíssimos Robô Vampire, aquele que supostamente deveria ser o Robocop de Hong Kong, mas essa promessa fica apenas no cartaz, e Agente 003,5, uma paródia de 007, estrelada por Wang Wang, filipino de apenas 83 cm de altura, que está listado no livro dos recordes, no Guinness Book, como o menor ator adulto a protagonizar um filme. Nessa produção cara de pau, Wang desce a porrada na bandidagem e se dá bem com a mulherada no melhor estilo James Bond. Chegando ao quarto level, encontramos um balaio de gato composto só por vergonhas brazucas, produções nacionais oportunistas realizadas com intenções meramente financeiras, que usaram a imagem já consagrada dos seus astros em programas televisivos para fazer uma grana fácil. Estão aqui, só para citar alguns exemplos, Inspetor Faustão e o Malandro, Eliana e o Segredo dos Golfinhos, Aquária, o Mad Max Tupiniquim, estrelado por Sandy Júnior, Fofão e a Nave Sem Rumo, quem está aí na casa dos 40 anos com certeza lembra do Fofão, e Super Xuxa contra Baixo Astral, um dos muitos filmes estrelados pela loira, que era uma máquina de vendas, capaz de vender não só o seu próprio merchandising, roupas, brinquedos e afins, como também qualquer tipo de produto, até mesmo aqueles que não tinham apelo infantil. Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. Produção de 2009 bancada pela própria Flor de Lis para promovê-la, também está aqui. Se essa camada fosse uma quadrilha, com certeza a líder seria Cinderela Baiana, filme estrelado pela minha conterrânea Carla Pérez. Pelo grau de vergonha alheia a qual a dançarina se submeteu, tomara que a Carlinha, ao menos, tenha recebido um bom dinheiro para participar dessa produção furreca. Cinderela Baiana! Na quinta camada, tiro, porrada e bomba, estão alguns longas-metragens de ação que divertem mais pelo ridículo, pela tosquice, pelas péssimas coreografias de artes marciais do que a ação propriamente dita. Justamente o caso de Ninja 3, A Dominação, onde uma espada mágica concede poderes de ninja a uma dançarina. Samurai Cop, filme policial repleto de diálogos nonsense, onde o protagonista usa uma peruca podre na maior parte das cenas. Deadly Prey, o exterminador de mercenários, um comando para matar da segunda divisão. E Mayan Connection, obra vagabunda realizada a toque de caixa, com péssimas atuações e roteiro ingênuo que arranca risos involuntários. Neste level também estão Who Killed Captain Alex, primeiro filme de ação rodado em Uganda, e três obras-primas do cinema turco, The Man Who Saved the World, também conhecido como o Star Wars da Turquia, Kus Kus, a versão Rambo daquele país, e Karate Girl, filme que viralizou na internet por conta da cena onde um vilão é baleado e leva uma eternidade para morrer. O cinema turco tem muitas cópias de produções hollywoodianas, e a maioria delas você encontra completinha da Silva Sauro aqui no YouTube. Esses filmes só não estão lá em cima, na camada 4, por conta do seu elevado grau de bagaceira. Só para você ter uma ideia, os caça-níqueis da Asilon são superproduções perto dessas obras turcas. Fechando o level, o sensacional Obrigado a Matar, do brasileiro João Amorim, sujeito que não tinha a menor noção de como fazer cinema. Porém, a sua paixão pela sétima arte era tão grande que isso não o impediu de levar a sua obra adiante. O resultado tosco até a alma é extremamente divertido. Santana, acabe com ela! Ai! Ao contrário do Ice Jetro dos filmes mais perturbadores, que a partir da sexta camada fica difícil assistir qualquer coisa se você não tiver estômago forte, no Aterro Sanitário é justamente o contrário. A partir da Cringe Zone, as obras vão ficando cada vez mais divertidas. Filmes sem noção, feito por e com pessoas sem noção. Papai Noel Conquistos Marcianos, de 1964, está neste level. Com esse título, talvez você nem saiba de que filme eu estou falando, porque aqui no Brasil ele ficou conhecido como Santa Claus e o Pózinho Mágico, o título sacana dado pelo extinto programa de TV Hermes e Renato. Jesus Cristo, Caçador de Vampiros, é outra doideira presente, assim como Bad Biology, do Frank Henelotter, o mesmo diretor de Basket Case. Quem também está neste level é The Garbage Pail Kids Movie, Os Gênios do Lixo, o filme mais grotesco e vergonhoso já feito, direcionado ao público infantil. Por falar em vergonha alheia, o invasor galáctico, sci-fi sobre um alienígena que é capturado por caipiras bêbados, também habita a Cringe Zone. E o que falar de Verótica? A antologia porno-trash dirigida por Glenda Zig, o criador da banda Misfits, podreira das boas. Se essa camada tivesse um suzerano, certamente o Neil Green ocuparia essa posição. O cineasta, com muitas aspas, vem se superando a cada novo filme e é impossível levar suas obras a sério, embora ele se esforce bastante pra isso. Suas produções bizarras, canhestras, conquistaram muitos admiradores e é com a grana dessa galera que Brim vem financiando suas atrocidades cinematográficas. O sétimo level é inteiramente dedicado aos filmes da Troma, produtora independente, fundada na década de 1970 por Lloyd Kaufman, um sujeito esperto que percebeu o potencial dos filmes E e decidiu investir em produções de baixíssimo orçamento. O primeiro grande sucesso foi The Toxic Avenger, ou Vingador Tóxico, o melhor filme de super-herói já realizado, que acabou se tornando o símbolo da Troma. Outras obras da casa que merecem destaque são O Monstro do Armário, Class of New Condom High, o romântico Tromeu e Julieta, que é mais Killer Condom, a camisinha assassina, que embora tenha sido bancado por uma empresa alemã, foi distribuído nos Estados Unidos pela Troma. Terror Firmer, uma brincadeira metalinguística. E Poultry Geist, a noite das galinhas zumbis, filmes, comédia incorreta até a tampa, onde o gore come solto. Rolam muitas piadinhas, muitas referências a filmes de terror bastante conhecidos. O oitavo level do meu aterro sanitário, Anarquia e Gore, é praticamente uma expansão do sétimo, e traz filmes de gosto bastante duvidoso. É preciso ter certa intimidade com o universo dos trash para consumir as obras presentes aqui, visto que a maioria delas trata a violência e escatologia com humor. Duas pérolas alemãs estão nesta camada. Violent Shit, um slasher pouquíssimo conhecido, cujo título deixa claro até demais o seu conteúdo, e Premutus, o Anjo Caído, filme de Zumbi, pra lá de Sanguinolento, uma espécie de versão chucrute de Evil Dead. Outro que faz o Ketchups correr com gosto é o Ataque dos Tomates Assassinos, onde, pasmem, tomates ganham a vida, se rebelam e passam a atacar os humanos. Ainda no ramo de frutos e leguminosas, temos o Monstro Legume do Espaço, Marginal Made in Brazil, rodada em VHS, dirigida pelo visionário Peter Beierstow. Pra quem não sabe, o Peter é um dos maiores, quiçá o maior representante do cinema underground nacional. Outras produções melequentas entranhadas no oitavo level são Street Trash, o lixo das ruas, que nos ensina o quão perigoso é consumir produtos vencidos, e Monsterd, o abominável monstro de merda, onde um psicopata fugitivo sofre uma mutação ao entrar em contato com um produto químico dentro de um esgoto e se transforma no monstro do título. O Necrophiles, que marcou presença no Ice Jetro, também está aqui, assim como o hilariante Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Nesta camada, ainda temos três obras filmes icônicas do japonês Noboru Iguchi, cineasta que ficou famoso em seu país, adaptando mangás da maneira mais fiel possível, caprichando no horror gráfico e na violência. São eles The Machine Girl, Robo Geisha e Zombie Ass, The Toilet of the Dead, o filme mais inusitado sobre mortos-vivos. Fechando o level, outro longa-metragem oriental baseado em um mangá, Ricky Oh, A História de Ricky, produção de Hong Kong, onde o protagonista, apenas com os punhos, desfere golpes mortais em seus oponentes, que deixam Jason e seu facão no chinelo. Na nona e última camada estão os clássicos trash, obras que por conta da sua tosqueira excessiva, digamos assim, alcançaram o status de objeto de culto. Troll 2, por exemplo, considerado o pior filme de todos os tempos, além de render muitos memes, deu origem a um documentário. Já The Room, um drama erótico sem pé nem cabeça, comandado pelo treslocado Tommy Wiseau, foi homenageado pelo James Franco na comédia O Artista do Desastre. O escatológico Bad Taste, o primeiro filme do Peter Jackson, antes dele ficar famoso com a trilogia Senhor dos Anéis, também está neste level. Assim como Plan 9 from Outer Space, Plano 9 do Espaço Sideral, obra-prima do Ed Wood, eleito o pior diretor da história do cinema. Eu perdi as contas de quantas vezes já assisti essa maravilha. Manos, as mãos do destino, é um filme que nasceu de uma aposta. O seu diretor, mais uma vez aqui com muitas aspas, era um vendedor de fertilizantes que apostou com um amigo que era capaz de fazer um filme de horror bem sucedido. Outro constantemente citado nas listas de piores de todos os tempos é Robô Monster de 1953, onde o tal robô do título é um sujeito vestido com uma fantasia de macaco usando um capacete de astronauta. Filme feito com troco de pão. Fechando o level, um pistoleiro chamado Papaco, pornochanchada brasileira de 1986, que após ser redescoberta nos anos 2000 com o advento da internet, rendeu muitos memes que são usados até hoje, finalmente ganhou o destaque que merecia. Putearias à parte, Papaco é uma deliciosa sátira social, uma das grandes obras do nosso cinema nacional. Ei, seu bom da morte, falou comigo? Não, gracinha, falei com a p*** que pariu. Como eu disse no início do vídeo, gosto é algo muito particular. E nessa brincadeira, provavelmente esqueci de citar alguma podreira que você tem um carinho muito especial. Guarda com amor em seu coração. Escreva nos comentários que trecheira tão divertida é essa que eu esqueci de comentar e merecia estar aqui. Vou compartilhar a gravura do meu aterro sanitário nas minhas redes sociais, que se você ainda não segue, deveria seguir para ficar por dentro das novidades. Obrigado mais uma vez por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Tchau e até a próxima.